Música Durante a reunião da CPI que investiga atos de intolerância religiosa nesta terça-feira, Margarete de Sangô falou sobre a situação das religiões de matriz africana na região dos lagos. Ela contou que, historicamente, há uma grande perseguição às tradições afro-brasileiras na região, que não conta com delegacias ou centros especializados nesse tipo de crime. Margarete também enfatizou que a violência não está apenas na destruição de templos. Começa bem antes, com agressões físicas e verbais nas ruas, com cartazes e hinos religiosos, que inferiorizam as pessoas que seguem religiões de matriz africana e no desprezo com que essas pessoas são tratadas, em lojas e no comércio, por exemplo. Ela relatou ainda que, na região dos lagos, até nas varas de família, a intolerância religiosa fica evidenciada, com determinações de guarda de crianças sendo decididas com base na religião que os pais praticam. Queremos viver. E viver em paz é muito melhor. Estamos fazendo o que é para ser feito, para nos apoiar e fortalecer mutuamente. Mas precisamos de apoio dos membros e membras dessa Casa e de todos os parlamentos para apoiar essas mudanças. E essa CPI é muito importante para isso. Realizamos o projeto Abraços, onde uma vez por ano nos encontramos para trocar acolhimento, apoio a quem sofreu violência e fortalecer nossos laços de apoio à União. Sim, porque o colonialismo fez isso com a gente. O colonialismo descredenciou e desqualificou tudo o que é nosso, nossa cultura ancestral e nossas formas e manifestações religiosas. Oganja Sanã Gonçalves, do Centro Espírita Caridade Eterna, também falou sobre o papel do Estado no enfrentamento à intolerância religiosa. Ele criticou a utilização de canais públicos de TV destinados apenas a programações religiosas, que muitas vezes propagam o ódio e desmoralizam movimentos sociais e coletivos organizados. Ele fez duas proposições, uma sobre a cassação das licenças de TV e rádio para denominações religiosas e outra pedindo a suspensão da isenção tributária para templos religiosos com faturamentos acima de R$ 500 mil por ano. O Estado não tem cumprido o papel dele. E quando o Estado, que é o agente regulador de tudo isso, não funciona como deve, os absurdos acontecem e têm acontecido, e têm acontecido, e têm acontecido, e ninguém tem como reagir. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, afirmou que muitas questões que envolvem o enfrentamento à intolerância religiosa transcendem a competência da Assembleia Legislativa. Mas é fundamental que os deputados ajam de maneira política para mobilizar todos os atores responsáveis, levando para o Congresso Nacional a magnitude do problema e sensibilizando os operadores das finanças do Estado do Rio para que se tenha um maior investimento nas políticas de enfrentamento ao racismo religioso. A parlamentar também reforçou que já ficou claro que os atos e agressões motivados por intolerância religiosa são, na verdade, graves violações dos direitos humanos. Nós estamos tratando aqui, na verdade, de violação de direitos humanos. É sobre esse olhar que essa CPI tem que ser conduzida. A magnitude desse tema que nos mostra que não é um mero registro de injúria racial. Esse tema é recorrente nessa CPI. As pessoas, os operadores da segurança, os operadores do direito, eles preferem utilizar o termo jurídico, injúria racial, que tem uma punição muito mais branda do que olhar o que é o racismo religioso previsto na lei CAO, que já está em vigor tranquilamente há pelo menos quase duas décadas.